Se você não sabe, a CCXP é um dos maiores eventos geek do mundo, do mundo, tá? E tem atração pra todo tipo de gosto. É novidade pra quem curte games, pra quem é fã de histórias em quadrinhos e, claro, pra quem é fanático por séries e filmes. São quatro dias lotados de atrações. Mas, meu caro telespectador, a nossa experiência Warner Play na CCXP começou muito antes. Ô, editor, rebobina a fita. Os seguidores do Warner Play mandaram muito bem. Ainda não tô acreditando. O novo Unicef Kicks 2023 ficou demais com todas essas referências de cultura pop que a gente tanto ama. Falando nisso, é hora de curtir o evento. Então, vamos nessa? A gente tá super animado pra conferir o que vai rolar no evento esse ano. Até porque esse evento finalmente voltou ao formato presencial depois de dois anos longe por causa da pandemia. Então, a gente quer reencontrar todo mundo. Arthur, bora animar que a gente tá indo pra CCXP. Eu tô muito confortável nesse banco aqui, ó. Parece uma cadeira gamer. É inacreditável a tecnologia que a Nissan colocou nesses bancos, né? Olha, eu tô muito confortável. Inclusive, dá pra conectar o nosso celular aqui no sonho e a gente ouvir um som poderoso. Bora? Deixa comigo. Aumentando o som. Meu, eu tô me achando demais aqui. Tô me sentindo uma celebridade, um ator indo pro evento. Chegamos! E o bom é que com o novo Unicef Kicks 2023, fica easy demais parar o carro. Se a gente estivesse no game, falariam que o computador tá me ajudando. E nesse caso, tá mesmo. Olha, é muito fácil. Partiu. Galera, a gente gostou muito de cada minuto aqui, dentro da CCXP. E por isso, a gente fez um top 3 do que rolou de mais incrível nesse evento esse ano. Saca só. Vocês sabiam que na CCXP rola a maior batalha de cosplayers do país? Mas antes, um pouco de história. A palavra cosplay é a junção de duas palavras em inglês. Custom, que significa roupa, fantasia, e roleplay, que significa interpretação. E o mais interessante, pra participar do concurso, as fantasias precisam ser feitas de forma artesanal, no braço. Não é demais? E nesse ano não foi diferente. Fantasias super elaboradas, uma mais linda que a outra, de personagens dos quadrinhos, animes, games, séries e filmes. O Artes Valley é o point oficial da galera dos quadrinhos. É aqui que você pode encontrar o seu artista favorito, conhecer novos talentos e levar pra casa uma arte incrível. Aqui é considerado o coração do evento, porque os ilustradores e escritores que estão começando, também podem conhecer grandes nomes do mercado. E a gente pode conhecer também, ainda bem. E muitos artistas incríveis que estão bombando aqui no Brasil e lá fora, começaram apresentando seus trabalhos aqui, no Artes Valley. Então, dar um pulinho aqui é a parada obrigatória pra quem vê essa CXP. É quando você precisa de uma vibe especial. A tribo Game Arena é onde acontecem batalhas épicas pra quem ama esportes. Tem espaço pros fãs tirarem fotos ao lado dos seus streamers favoritos. E é isso! Essas foram as três experiências que a gente mais gostou. Mas é claro que todas as atrações do evento foram inesquecíveis. Nossa, a gente andou, hein? Canseira! Mas que saudade que eu tava disso aqui. Épico demais! Sim, foi muito legal e valeu Nissan por trazer a gente pra cá e também por deixar os nossos seguidores a personalizar o nosso novo Nissan Kicks 2023 do Honor Play. E vocês continuem ligados no Honor Play, hein? A nossa cobertura continua! A nossa cobertura continua!